Fala galera, André Ferreira na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre retarget e metaverso. Nós temos que parece que não tem nada a ver, que são totalmente desconectos, mas vocês vão ver que são extremamente interligados e faz total sentido o que está para acontecer e por que o Facebook está investindo tanto nesse negócio de metaverso. Vamos para a vinheta e depois a gente começa o papo. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou André Ferreira, sou programador, empresário, especialista em Web3 e criptomoedas e a gente vem fazendo um conteúdo bem bacana aqui sobre esse universo que para muitos é extremamente complexo. Então a gente está tentando desmistificar bastante coisa, deixar um pouco mais palatável esses conceitos, esses temas, esses nomes, essas siglas, várias e várias siglas que tem nesse universo para tornar possível o entendimento do público em geral. Assim, vamos começar com a terminologia dessas duas palavras que foram faladas no começo. O que vem a ser o retarget e o que vem a ser o metaverso. O retarget, para quem não sabe, vou dar um exemplo bem simples que todo mundo já passou. Às vezes você está fazendo uma pesquisa no Google, você está falando com um amigo seu sobre algum produto, sobre algum serviço e aí você começa a ser bombardeado por propagandas daquele tipo de produto ou de serviço que você estava comentando e por aí vai. Ou pesquisando, obviamente. Isso se chama retarget. Nós vamos falar bastante sobre retarget antes de entrar no tema metaverso. Aí metaverso, para mim, já é um conceito um pouco mais amplo. É um conceito, vocês vão entender que não é um ponto de vista perigoso para cacete. Nós vamos explicar porquê, eu vou explicar porquê. E a gente vai falar um pouco sobre legislação nesse meio do processo aí, para a gente entender o que a legislação, as leis de proteção de dados, elas impactam nessa brincadeira toda. Bom, assim, quando você pensa em serviços de Google Ads, Facebook e todos os outros serviços de ads, o que a gente precisa entender e ficar muito claro é que essas ferramentas, elas possuem um sistema, um software rodando ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, coletando informações de usuários no mundo inteiro. Por que esses softwares precisam dessas informações? Quando a gente pensa em consumo, seja de produto ou de serviço, nós estamos falando que determinadas pessoas têm um perfil mais propenso a determinado tipo de consumo. Então, por exemplo, se você é fã de uma série de anime, você tem uma propensão maior a comprar produtos dessa série. Exemplo, Naruto. Eu gosto muito de Naruto. Então, eu tenho uma possibilidade muito maior de comprar camisa, de comprar um figurino e tal, mas o consumo tem uma outra parte que pode ter esse espectro de perfil, que é a questão temporal. Então, assim, quando a gente faz análise para campanhas de ads, e eu fazia muito isso no Vigia de Preço, a gente analisa as questões de propensão e, obviamente, como é que está a procura por determinados tipos de produtos e tal. Um exemplo básico, o ar-condicionado vende mais no verão, no Brasil, pelo menos, né? Porque o Brasil, ele tem aquele senso de urgência, só quando o negócio, né, quando chega no limite, que está a 40 graus, aí sim, o cara fala assim, pô, vou trocar meu ar-condicionado, vou comprar outro ar-condicionado, em vez de comprar no inverno, que é muito mais barato, né? Mas não é sempre, é um consumo de imediatismo, né? Que a gente chama de consumo imediato, de necessidade. Você só consome à medida que você precisa. Um outro exemplo, né, é que quando o seu smartphone, por exemplo, cai na privada ou quebra, qualquer coisa do tipo, você tem a necessidade, né, de sair num shopping ou imediatamente para conseguir comprar outro smartphone, porque provavelmente você não vive mais sem o seu smartphone, né? Então, esse tipo de consumo que a gente chama de consumo imediato, né, consumo de necessidade, ele é um consumo que acontece de forma esporádica. A gente não tem como prever, né? Isso acontece de acordo com a necessidade da pessoa naquele momento, independente do profile dela, né, independente do perfil dela. Por outro lado, nós temos o consumidor que vai fazer pesquisa, que vai ficar namorando durante muito tempo um determinado tipo de produto, né, vai ficar avançando preço, e aí quando ele achar uma condição, né, que ele julga, assim, interessante, normalmente essas compras podem demorar meses e meses, até anos, né, dependendo do tipo de produto, o valor, por exemplo, um carro, né, a pessoa vai comprar um carro, é um namoro que é, né, você prolonga esse namoro por um bom tempo para analisar as possibilidades e tal, o custo, porque você vai assumir um valor muito alto de financiamento, ou até mesmo você vai ter que ficar por muito tempo com aquele carro, então se você não acertar, né, na sua escolha, você acaba talvez se arrependendo e tal, enfim, há uma série de problemas. Então, esses consumos mais pensados, vamos dizer assim, principalmente quando a gente tem produtos de ticket médio muito alto, né, esse consumo, ele vai ser mais planejado, é por isso que nós temos comparadores de preço, como o Gouloshop, o Buscapé e o Zoom, né, fazendo esse serviço de informar ao consumidor como é que está o preço das coisas e tal. Além disso, né, vamos dizer que você já definiu que você vai comprar um smartphone, você viu a marca que você quer, você viu tudo e tal, nós temos um fator preço aqui no Brasil, né, o Brasil, ele é um país que a gente não tem uma fidelidade com lojas, né, isso é até engraçado, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem um consumo muito mais voltado para algumas lojas em específicos, né, uma Best Buy da vida, uma Walmart, Amazon e tal. Aqui no Brasil não, aqui o brasileiro ele compra onde estiver mais barato, ele não está muito preocupado, né, então o fator preço, ele às vezes é o limitante ou é o fator final de decisão para comprar em determinado tipo de loja, né, por isso até que, honestamente, no meu ponto de vista, o mercado livre tem ganhado essa batalha dos varejistas e tal. Mas, ok, essa função de retarget, né, essa função de reimpacto, ela pode ser configurada de várias formas, né, tanto o Facebook quanto o Google, ele tem ferramentas de retarget que você pode adicionar no seu website e tal, e, teoricamente, esse pixel que você vai adicionar dentro do seu site, ele vai fornecer para o Facebook ou para o Google ou para qualquer outra ferramenta informações dos seus usuários a fim de tentar criar padrões de consumo por esses algoritmos e, assim, fornecer resultados mais consistentes de campanhas que precisam ter o famoso ROI positivo, né. O que vai ser esse ROI positivo? Se eu estou fazendo uma campanha que eu quero gerar mais vendas, eu preciso injetar um dinheiro no Google e esse dinheiro que eu vou injetar, ele precisa ser menor do que o valor que eu vou obter de lucro em cima da operação. Porque se eu estou gastando, sei lá, vou dar um exemplo, 20 reais para poder impactar um usuário, para comprar um livro que custa 12, então quer dizer que eu estou gastando muito mais do que eu estou tendo de lucro, né. Então, assim, e esse tipo de operação, ele acontece o tempo inteiro, né. Você precisa estar coletando informação, você precisa estar tratando essas informações e precisa estar o tempo todo otimizando essas campanhas de marketing para poder ter melhores resultados. Um outro fator que chama um pouco a atenção nesse sentido é que muitas lojas, eles não necessariamente querem só gerar novas vendas, né. Mas ela também tem a questão de posicionamento de marco. Então, tem muita loja que compra eles em determinado segmento, mesmo não tendo força de venda naquele segmento, mas para tentar desestabilizar um pouco seus concorrentes, enfim. Tem uma série de questões que quando você tem muito dinheiro, você acaba criando estratégias diferentes para poder dar uma buscada. Uma estratégia que eu vi foi quando, assim, nesse sentido, né, do que eu estou falando, de você gastar muito dinheiro, mesmo não tendo força de vendas para poder ocupar mercado, foi a entrada da Amazon no Brasil, né. A Amazon começou a operar de uma forma, tirando as margens da operação, isso é, ela não queria lucrar com a operação, porque ela estava dando prejuízo para colocar os produtos muito mais baratos do que nas outras livrarias, e assim começar a desestabilizar o mercado de livrarias, né, de venda de livros, até chegar ao ponto de falir todas as empresas de livraria aqui no Brasil. Você vê, a Saraiva faliu, a leitura faliu, assim, pode ainda não ter fechado 100%, mas a operação dessas empresas teve um grande baque, e se você conversar, né, tiver a oportunidade de conversar com alguém de livraria, vai entender o quanto prejudicial foi essa empreitada da Amazon perante as livrarias brasileiras, e justamente utilizando esses mecanismos de compra, de palavras-chave, derivadas de livros específicos, que estavam, né, com alta cotação, com alta procura, e culminando, vamos dizer assim, em todo esse problema que teve com a quebra dessas empresas de livraria. Mas, o retargeting, ele é uma ferramenta que tanto pode ser feita, né, pelas empresas que você já está comprando o Ads, né, você pode ir lá e usar o sistema de retargeting das próprias, do próprio Google, do próprio Facebook, ou você pode montar o seu próprio sistema de retargeting, né. E aí, durante os últimos anos, várias empresas começaram a montar ferramentas para fazer processamento de Big Data, né, e tentar montar perfis mais otimizados para tentar otimizar a compra de palavras-chave no Google, né. Então, assim, por incrível que pareça, boa parte dos mercados sobrevive, basicamente, de compra de palavras de novos usuários dentro do Google, né. Você pega, por exemplo, jogos de celular. Jogos de celular, ele praticamente não sobrevive, né, ele não consegue escala se ele não tiver esse tipo de ferramenta de compra de novos usuários, né, de aquisição e tal. O ponto todo é que a gente começou a ter um problema, né, no meu ponto de vista, um problema saudável para a internet, até certo ponto, né, mas que começou a prejudicar essas operações que dependam de Ads. e aí nós vamos falar um pouco sobre questões regulatórias, né. Nos últimos dois anos, se vocês tiverem curiosidade, comece a procurar, né, no Google e, a onda que teve de multas milionárias e os donos ou representantes dessas Big Techs, tendo que se explicar para todos os governos do mundo com relação a essas informações que estavam sendo coletadas, que estão ainda sendo coletadas dos usuários. Então, assim, quem não... Eu não sei se todo mundo viu, mas o Mark Zuckerberg, né, o fundador do Facebook, teve que se apresentar para o Senado americano para explicar quais eram os tipos de informação que o Facebook coleta, como é que essa informação, ela é tratada, se essa informação, ela é delegada por um... Ela é vendida por um terceiro, coisa do tipo e por aí vai, né. E essa onda que teve aí nos últimos dois, três anos de privacidade, gerou uma série de legislações, né. Nós temos a GDPR na Europa, que é uma lei de proteção de dados, que foi extremamente severa com essas empresas, de chegar ao ponto de várias... De várias... De YouTube, por exemplo, falar que ia cancelar a operação na Europa, e por aí vai. Nós temos aqui no Brasil uma cópia dessa legislação, que é a LGPD, né. Então, essas leis de proteção de dados, elas têm o objetivo de reduzir, né, a quantidade de dados e dar um basta, né, nessa zona que está nos últimos 20 anos aí, de internet, nos últimos 10 anos de internet, que todo mundo consegue receber informação de um lado para o outro, processa, manda e-mails, caralho. E aí, os seus dados pessoais ficam tramitando entre essas empresas. É coisa bizarra. Chega ao ponto de, por exemplo, o banco mandar a minha informação para uma empresa que pede doação para a instituição de caridade. Eu nunca liberei minhas informações, mas isso acontece o tempo inteiro, né. Diversas vezes eu mudei meu número de telefone porque eu comecei a receber uma porrada de ligação de empresas que eu nunca ouvi falar na minha vida, que, pega, compraram uma base de dados aí qualquer que tenha minhas informações e começam a te perturbar, né. E essas informações foram coletadas de algum lugar. Aonde que foi coletado, quem foi que vazou essas informações ou quem foi que vendeu essas informações, a gente nunca fica sabendo. Então, essas empresas de retargeting, junto com o próprio Google, Facebook, Apple e por aí vai, eles começaram a tomar uma porrada de multa, começaram a ser suprimidos de coleta de informações. Não que essas coletas tenham parado, honestamente falando, eu acredito que ainda continua praticamente a mesma porcaria que estava antes, tá. O Google, ele soltou algumas notas ano passado, ano retrasado, se não me engano, falando sobre o fim dos cookies e a aplicação de regras de segurança em cores. O que que vem a ser isso? O Google, para tentar amenizar a situação, ele começou a vir com uma política severa com relação a questões de privacidade dentro do Google Pro, implementando uma série de normativas que proíbem os famosos cookies terceiros, né. O que que vai ser cookies terceiros? Por exemplo, quando você entra dentro do site da Americanas, um exemplo, dentro do site da Americanas tem plugado um monte de outros serviços que não é propriamente da Americanas, de várias empresas, essas tecnologias que estão plugadas ali começam a coletar suas informações loucamente, muitas vezes sem autorização da própria B2W, e essas informações são enviadas para os servidores desses caras, que começam a te reimpactar com promoções até de outras lojas, daquele mesmo produto que você está vendo. Então, assim, essas ferramentas de retarte, elas são usadas em praticamente todos os sites de varejo do Brasil, não só do Brasil, do mundo, é utilizadas em várias outras formas, em vários outros serviços, né. Então, assim, até uma desconfiança que eu tenho honestamente falando, assim, por exemplo, 99% dos sites do mundo utilizam o tal do Google Analytics, né, o que me garante, honestamente falando, que essas informações que são passadas de graça para o Google, tá ligado, são passadas por livre e espontânea vontade, não são utilizadas para poder otimizar esses algoritmos de retargeting e tal. Pois bem, mas não só, então, a gente está tentando, assim, estou tentando explicar um pouco do contexto da questão do retargeting, né. de que tem acontecido no último, no último seis meses aí, né, vamos ser mais claros. Hoje a gente está aqui no dia 20 de 6 de 2022. No começo do ano, né, no começo do ano 2022, várias empresas pararam de fornecer informações a terceiros, tá, por obrigatoriedade, por força de leis ou por regulamentações, ou até mesmo para evitar receber multas multimilionárias aí de governos estrangeiros, principalmente Europa, Estados Unidos, né, o Brasil ainda é infantil muito nessas questões tecnológicas. E o que que isso acarretou, né, negócios que são derivados desse tipo de serviço, isso é, eu tenho uma empresa que depende de compra de éditos mensalmente para aquecimento de base, porque senão eu não consigo vender, eu não consigo ter conversão e tal. Esses serviços começaram a ter um problema muito sério, porque o custo de aquisição começou a crescer muito, porque com menos informações, esses algoritmos acabam sendo menos eficientes, então, algumas empresas que são boas e têm analistas bons começaram a tentar otimizar essas campanhas, né, mas no geral o que eu tenho visto de empresas que eu conheço é que esse processo dessa subida do ROI nas campanhas de ads derivadas dessa falta de informação, dessas pausas que Google, Apple, Facebook começaram a ter no fornecimento de dados estão prejudicando diretamente a conversão dessas empresas. E aí, qual é o ponto, né, onde que a gente chega nessa brincadeira? se você tem uma empresa que depende diretamente da aquisição de novos usuários por meio desses tipos de ferramentas e você não está conseguindo mais fechar a conta, isso é, você está gastando possivelmente mais do que você está arrecadando com esses usuários que você está botando para dentro, a conta começa a não fechar, né, e aí a conta não fechando, o que que acaba a acontecer? A sua empresa começa a operar no negativo. E aí a sua empresa começando a operar no negativo, o que que consequentemente vai acontecer? A empresa vai quebrar alguma hora. Você vai começar a queimar a caixa e aí dependendo do tamanho dessa empresa, você queimar a caixa muito rápido, né, e a chegar ao ponto que você vai ter que fazer demissão em massa e por aí vai, ou achar alternativas para poder diminuir o custo de aquisição de usuário, né, o CAC, né, para poder tentar equilibrar as contas, ponto, né. E aí é onde que entra o tal do metaverso nesse estômago, né, eu acho que é importante da gente entender. O Facebook, né, não é bonzinho como todo mundo acha, nós vamos criar uma inovação maravilhosa e tal, que vai ser o futuro, metaverso e tal. Perceba que o Facebook é o segundo maior target, o segundo maior player do mercado de redes do mundo, né, ele só pede para o Google no final do processo. E aí, o Facebook pensou o seguinte, cara, vamos fazer uma ferramenta que entra num espectro, né, numa área cinzenta dessas legislações mundiais, né, e aí, como é que a gente consegue dar um bypass aí nessas legislações? No meu ponto de vista, particularmente, esse bypass já começou faz muito tempo, ele começou naqueles assistentes virtuais que você tem em casa, tipo Alex, Alexa, Google, né, por quê? Porque as legislações de proteção de dados, eles estão muito vinculados a questões de, normalmente, escrita, né, você fornecer um input ou serviços que coletam informações direto no seu computador e tal. Mas a gente não tem uma legislação específica com relação ao que você fala ou o que você vê, né, então, o que acabou acontecendo? Você tem um dispositivo na sua casa que está 24 horas por dia ligado dentro de um da internet, conectado à internet, com o áudio aberto, o microfone daqueles dispositivos ficam abertos, aí a desculpa dessas empresas que fornecem esse tipo de tecnologia é que o áudio precisa ser aberto para poder ver, identificar se alguém está se comunicando com aquele assistente virtual, mas na prática o que acontece é que aqueles dispositivos eles têm a capacidade para coletar tudo o que é falado no ambiente e as distâncias que aqueles dispositivos conseguem captar o áudio é altíssimo, né, você imagina o seguinte, a quantidade de informação que você passa por uma ferramenta dessa de retarget do que você fala durante o dia, né, e eles estão dentro da sua casa, um ambiente que teoricamente você está seguro, você fala o que você quiser e tal, então assim, eu particularmente eu não tenho assistente virtual nenhum, tá, não gosto desse tipo de tecnologia, acho que tem muita coisa por trás aí que não está sendo vista, principalmente como especialista em segurança, é uma puta falha de segurança ter um dispositivo desse em casa, no meu ponto de vista, né, você está cedendo informações suas de tudo que você fala, ah, mas só que isso também acontece em smartphone, também acredito que aconteça nos smartphones, acredito que tenham ferramentas internas ali dentro dos smartphones, principalmente Android, tá, que consegue também capturar tela, capturar câmera, capturar áudio, tá, isso não é novidade, a gente tem casos N aí do próprio Uber, né, Uber capturando dados de GPS, mesmo com o aplicativo desligado, né, quase foram banidos da Apple Store, né, quem nunca teve curiosidade para ver a história do Uber, tem uma série muito bacana, não vou lembrar o nome agora, mas, editor, coloca aí o nome da série do Uber, vou bater no microfone aqui, é, recomendo a todos ver essa série, né, e aí, a gente está falando o seguinte, que o metaverso, ele é uma zona cinza, da, da parte de, de coleta de dados, por quê? Se você está em um ambiente virtual, que você está com óculos na sua cara, qualquer coisa que você veja, por exemplo, se você está lá em um ambiente virtual e você olhou para uma direção e tem uma loja da Nike, exemplo, né, o algoritmo, ele pode identificar e falar, ó, tem interesse naquela marca ali, porque ele está fixando o olhar naquela marca ali, ou você passou perto de um lugar que está tocando uma música e você para para ouvir, usa uma forma de conseguir identificar que música é aquela, a música do, sei lá, do Guns N' Roses, então, possibilidade que esse cara tem de gostar de Guns N' Roses, e aí você tem um ambiente, né, 100% digital, fornecendo, em tempo real, uma série de informações que estão fora das legislações de proteção de dados do mundo inteiro, né, e essas informações, o Facebook, o Google, qualquer pessoa que for, né, dona desse metaverso, porque esse metaverso vai ter um dono, vão ser vários metaversos, né, e aí está essa briga de conceitos aí no final do processo, vão ser os caras que vão dominar a mídia daqui a 10 anos, tá, não, então assim, vai ser uma briga das big techs por essa parada, vai ser uma briga das big techs, tanto em questões de tecnologia, até vou falar, assim, o que eu penso, eu acho que daqui a algum pouco tempo, essas empresas vão até começar a dar esses óculos de graça, vai dar uma forma de conseguir trazer mais gente cada vez mais para dentro desse universo deles, porque vai ser um universo extremamente bom para eles no final do processo, né, em termos de consumo, em termos de informações, você vai precisar se alugar para você poder entrar, então, cara, as empresas sabem quem é você e ela vai conseguir acoplar no teu profile tudo que ela já sabe de você mais essas informações que vão ser coletadas dentro do metaverso. Essa é a minha visão, eu não vou estender demais esse vídeo aqui também não e a gente vai continuar falando sobre sistemas aí de metaverso, web3 e tudo mais nos próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo aí, cara, se inscreve, dá uma moral, compartilha aí com seus amigos e até a próxima. Valeu, até mais. Tchau.